Mas, você acha mesmo que é tão grave o que o Luiz Fernando escreveu? É grave sim, Carmen. Muito grave. Ele está sendo injusto. Cabeça dura. Será que eu não vou fazer com que ele entenda que ele está estragando a carreira dele na Marinha? Que pode complicar também a minha situação? Mas, meu Deus, será que ele não se dá conta de que ele ocupe uma posição invejada, obiçada por jovens das nossas melhores famílias? E que ele está jogando tudo isso por água abaixo? Ele vai entender, Osório. Esse rapaz é um provocador. E ingênuo. E perigoso. Fala mal da construção de Brasília. Todo mundo fala. Deixa. Deixa, deixa. Como deixa, Barreto? Deixa. Você não sabe como são as coisas? Começa falando. Coisa inflama. Um boto. Não me atinge diretamente. A melhor política é ignorar o assunto. O, meu amor. O, meu amor. Parece que o seu candidato agia quando está botando as manguinhas de fora. Já viu isso? Ah. Joaquim das cores. Eu já vi. Uma brincadeira irresponsável. Olha, eu... Querem saber a minha opinião? Sincera? Não acho um artigo ruim, não. É o que todo jovem pensa. É. Mas não é pra um tenente da Marinha ficar escrevendo, não é? Não, mas como é que você sabe que foi ele que escreveu? Ah, claro. Você invadiu a sua área, você mandou investigar. Velho Barreto. É, mas vamos esquecer esse assunto. Por causa da maçana. Então vamos botar uma pedra e escrever esse assunto. Vamos falar sobre o quê? Futebol. Nosso excrete. Isso. Tá aí. A Marisa gosta muito de futebol. Não é? Claro. O papai adorou. Não, eu não falei que foi você que escreveu, não. Mas eu acho que ele desconfiou. Ah, sei. Eu entendo. Mas depois seu pai esquece essa briga, Luiz Fernando. Não fica preocupado, não. Claro que eu quero. Eu vou adorar. Às seis horas? Ah, então tá bom. Eu te espero. Um beijo. Ai, Barre. Passa aquele vestido cor de rosa bem clarinho que você adora, que eu vou sair com ele agora de tarde. Ah, eu passo sim. Você passa, meu amor, por favor. Vai sair? Ah, eu vou. Vou sair com o Luiz Fernando. Vai aonde? Ah, é uma comemoração especial. Ai, Cris. Eu tô tão feliz, sabe? A gente tá cada dia mais apaixonado um pelo outro. Quando você crescer um pouquinho mais, você vai ver como é gostoso, como é importante amar. Eu tinha que te contar. Não, não acredito. Quer dizer, então, que o homem maravilhoso era o Álvaro. E você pensou que era o Barreto? Ah, Marta, que confusão. Mas sabe o que é? É que eu vi o Barreto uma vez com as meninas. Depois eu vi o Barreto aqui novamente. E como me disseram que ele tinha caso com uma vedete. Não, não, não. Olha, mas é que não tem nada a ver. Isso daí foi uma história que a gente inventou. Entende? Por causa das meninas. Elas tinham que se conformar. Elas tinham que ir morar com a Fausta, né? A tia. Olha só. O Álvaro, quem diria? Não, mas mesmo que ele tivesse caso com uma vedete, eu pouco me importaria. Eu nunca mais quero vê-lo na minha frente. Ora, Marta, mas por quê? O Álvaro é um dos homens mais charmosos que eu já conheci na minha vida. Pra mim não serve, Glória. Ele é um conquistador. Olha ele, ele é um conquistador. Tá xingando agora, ó, tá xingando. Mas olha, eu vou te confidenciar uma coisinha. Você sabe que o Barreto é o melhor amigo que Álvaro tem, não é? O Barreto me contou que depois que Álvaro te conheceu, ele ficou com a cabeça viradinha por você. Foi, é. Mas logo em seguida ele me deu um bolo. Não, não, Glória. Eu já dei muita cabeçada na vida. Esse homem não serve. Um homem sem trabalho fixo. É um playboy. E depois nós somos de mundos muito diferentes. É. Tá bom, você tem razão. Ele pode ser tudo isso que você disse. E realmente é. Mas ele mexeu com teu coração. Foi ou não foi? Ainda bem que eu só me deixo levar pela minha cabeça. É? Então vamos dar tempo ao tempo. Porque se eu conheço bem o Álvaro, ele não vai deixar a coisa fácil assim, não. Não? Ou? Uh-oh. Fs. 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 Obrigado.